E aí galerinha, estamos aqui na rodovia Washington Luiz, no sentido Goiânia, já passei por Cordeiro, já passei por Rio Claro, o tempo está bem fechado, bastante neblina, movimento intenso Hoje dia 26 de setembro de 2014, são 17 horas e 55 minutos, sexta-feira, muita gente trabalha nas cidades, vai se deslocar para outras cidades, então o movimento é muito grande Passando aqui em Curumbataí, próxima Curumbataí, acabei de subir uma serra bem pesada ali A pista está bastante molhada, é muito sucessivo a acidente, tem que andar bem ligado Ainda mais que não tem muito automóvel, os caras andam muito colados no outro aí, é muito facinho dar engavetamento aí A gente que está com o caminhão pesado aí, com um grande volume de peso, tem que manter a distância de veículo pequeno, porque o veículo maior ele tem que cuidar do menor, infelizmente é isso, então tem que manter a distância para evitar de ter que às vezes dar uma freada brusca em cima de um carro pequeno desse aí e fazer um sanduíche, porque um bruto desse aqui pega um peonho desse aí e esmaga tudo, tem que segurar, então tem que estar ligado A gente como profissional sempre tem que estar atento à irresponsabilidade dos outros, então você tem que dirigir sempre defensivamente, se defendendo e se protegendo do erro dos outros não é uma direção agressiva, você tem que dirigir passivamente, independente da cagada que o cara fizer, você tem que ser passivo, porque você é profissional, então é onde você pega e tem que manter o equilíbrio, fica aí o registro galera, daqui a pouco vamos encostar, uma neblina bastante forte aí, não sei se vocês estão vendo aí, mais um videozinho e vocês curtem de mão deixando a viagem, daqui a pouco achar um posto bom aí, bacana aí, vamos dar uma descansada aí para amanhecer do seguir viagem E aí E aí